O que é a igreja? De forma sobrenatural o soberano desce Você está orando e nada está vindo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita, mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus está trabalhando Enquanto a igreja ora Deus liberta Deus restaura Entra lá no impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de oração Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita Mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus está trabalhando Enquanto a igreja ora Deus liberta Deus restaura Entra lá no impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento Enquanto a igreja ora Tem reforço chegando Tem reforço chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento Tudo 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 Legenda Adriana Zanotto